Ah, de novo a pendurada de dama. Eu tinha mate em um. Ixi, aquela grande mestre ali que é streamer, né? Puts. Vamos lá. Bom, vamos voltar aqui, senão estou vendo chat agora. Joga bem ela, né? Está com 4,5 ali, firme. Ah, essa linha aqui. Até aqui eu me lembro, agora a partir daqui eu já não me lembro mais. Esse é o problema. Eu acho que é esse. Meio meia boa com essa variante aqui, mas tudo bem. Aqui, eventualmente, posso trocar as dama, os clama C5. Aliás, poderia considerar bastante isso já, mas vou jogar esse aqui primeiro. É, talvez eu devesse ter jogado isso para não ter permitido esse lance, mas tudo bem, vamos lá. Vamos jogar esse aqui, interessante. Não sei se eu vou para B7 ou D7, né? Está aqui na vó, né? Não sei se eu igualei ainda ou não. Vou dar um ataque zito. Eu ia falar H5, mas H5 leva cavalo também a 4 aqui, né? Isso, então é esse e agora eu venho. Que era o que eu queria. Eu ia falar H5. Eu ia falar H5. Agora eu precisaria de um plano aqui, o tal do plano, né? Tudo bem defendido aqui para ela. Vou jogar um A4 para evitar... Cavalo B3, talvez. Cf5 eu posso tentar passar o bispo, talvez. Não sei bem qual que é o meu plano ainda ali. Está pensando muito ela. Será que caiu a conexão ou uma coisa assim? Sei lá. Não sei o que eu faço ou vou dobrar aqui. Realmente não sei. Está pensando. Isso deixa. Vocês vão passar em uma torção ? Que é a boca? Será que caiu? Tá pronto? É rápido quando precisa, né? Como que é agora? Se cheque, vem. Putz, não tem muito lasso aqui, né? Não tem muito associação. Ah! De novo a pendurada de dama. Eu tinha mate em 1. Era mate em 1. Dama é 4, é mate. E eu pendurei a dama. Fiz o meu tradicional. Depois de jogar, uma bela partidinha. O meu tradicional é o Gambito Leitão, ó. O meu tradicional é o Gambito. Tinha mate em 1. Totalmente ganho e dominei a partida. Mate em 1 na posição. Entregadão. É, essa aqui é realmente, entendeu? Olha que beleza de jogada. Não, e o pior é que foi um bom Gambito, porque eu tinha mate em 1, né? Ai, Jesus. Não, o pior é que eu joguei bem essa partida, entendeu? Ah, quer dizer... Né? Dentro do possível. Por que que eu entreguei aqui, na verdade? Não tem motivo, porque... É um lance meio inexplicável, essa aqui, realmente, né? Rei d3, leva mate em 1. Por que que eu joguei esse? Não sei, realmente, não sei. Bom... Pelo menos eu tô com o meu rating favorito. 2-6, meia-meia. Entendeu? Não, se a quantidade de partidas que eu perco quando eu tô com 1 minuto, no relógio, entendeu? Se eu conseguisse ganhar essas partidas, assim, minimamente essas partidas... Nossa, eu joguei bem aqui, entendeu? Joguei bem nada. Tô perdido aqui, ó. Tô perdidaço aqui. Torre c5 e cavalo e7. Joguei bem nada. Dorota. Ah, eu tinha que tomar de torre aqui, né? Deixa eu ver como era pra jogar essa posição aqui. É que estou em c4 dela foi ruim. Aqui... Tô vendo essa posição. Ai, ai, ai. GC da... Esse... Caramba! Com xadrez é difícil, porque tô em c7 desperdiça toda vantagem. E eu tenho que... É... Não sei porque que eu mexi nesse rei. Eu que eu não consigo pensar, agora eu tô com esse tempo. G6 e... G6? Por quê? CF5? Ah, eu tenho um cavalo B3. Esse que é o meu plano. Esse que é o meu plano. Não, não é esse cavalo B3 aqui, né? Beleza. É... E... 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 A CIDADE NO BRASIL